Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse sabão de sal perfumado, maravilhoso, fica super sequinho, dá pra ralar, tá? Eu tô fazendo essa receita porque eu quero fazer um sabão em pó, então eu resolvi fazer um sabão de sal perfumado pro meu sabão ficar top, tá? Aqui nesse potinho eu tenho um sabonete Lux branco, Lux branco ralado com um copo de água, eu deixei de molho mais ou menos uma hora pra amolecer o meu sabonete, tá bom? Então o Lux vai potencializar e vai deixar meu sabonete mais perfumado. Aqui gente, eu tenho a soda cáustica, tá? Ela tá dessa cor porque não é uma soda de boa qualidade, é uma soda 70%, eu tô usando a Yara, e aí aqui ela já tá dissolvida, mas ela fica assim, com essa cor, como se tivesse uma areia no fundo, né? Porque realmente não é boa, tá? Mas quem tiver a 99, claro, usa ela, tá bom? Aqui eu tenho um litro de óleo, vocês viram que o meu óleo tá escurinho, por isso que eu quero clarear ele e vou perfumar pra que o meu sabão em pó não fique com cheiro de óleo, tá bom? Então eu coloquei duas tampinhas de 50ml cada uma, duas tampinhas de amaciante de cloro, o cloro que eu multipliquei aqui no canal. Se você não tiver cloro, usa água sanitária, tá bom? Então eu coloquei duas tampinhas, mexi pra retirar qualquer cheiro de óleo e tô acrescentando a minha soda cáustica 70%, tá? Eu tô usando 200 gramas de soda cáustica 70%, se você tiver a soda 98, 99, usa 140 gramas, tá bom? Eu tô usando 200 porque essa soda não é boa, pode ver que ela nem dissolve bem, nem fica transparente, tá? E aí é mexer, gente, mexi pelo menos uns 4 minutos, mexi bastante, coloquei no modo rápido, tá? Cortei um pedacinho, claro, senão ia mostrar 4 minutos mexendo. Então eu mexi bem, pra misturar bem a minha soda aqui no óleo. E agora que ela já tá bem misturada com a soda, já tava quase começando a sabonificar, eu acrescentei o meu sabonete, ele já tá amolecido porque tava de molho, tá? Mas eu vou bater no mixer, quem quiser pode usar o liquidificador, tá bom? Mas eu vou usar o mixer. Então eu coloquei o meu sabonete amolecido com um copo de água, tô colocando 100 ml de detergente, esse meu detergente é caseiro de soda, mas vocês podem usar qualquer detergente, tá? 100 ml. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de sal, 4 colheres de sopa, tá bom? E aí é mexer bastante, gente, aí tem que mexer. Eu vou utilizar o mixer pra acelerar o processo. Se você tiver a batedeira, pode usar a batedeira, pode usar o liquidificador, pode usar o mixer ou pode bater na mão, tá? Se você for bater na mão, eu aconselho a dissolver o sabonete no fogão, tá bom? Pra não ficar nenhum pedacinho de sabonete. Agora se você usar o mixer ou a batedeira, ele vai dissolver totalmente, igual tá aparecendo aqui na minha massa, totalmente dissolvido, tá? Então eu bati mais ou menos uns 4 minutos com o mixer, ficou bem grosso, bem consistente, tá bem branquinho já e tá bem cheiroso. Mas, pra finalizar, eu vou colocar 100 ml de pinho sol de limão, tá? Gente, fica muito, muito, muito cheiroso esse sabão, tá? Não fica com cheiro nenhum de óleo, então eu vou fazer um sabão em pó depois pra vocês. Maravilhoso, meu sabão em pó acabou, faz bastante tempo que eu fiz aqui no canal e eu tô precisando. Então resolvi fazer essa receita, já tem uns 7 dias que eu fiz esse sabão, tá bom? Então ele já tá curando há 7 dias mais ou menos, eu vou deixar curar mais uma semana e aí eu volto com sabão em pó, tá? Então ó, eu misturei bem o meu pinho sol pra perfumar mais, vocês podem usar outro, desinfetante se preferir, mas eu gosto de usar o pinho sol porque ele é mais aconselhado pra utilizar na roupa, tá? Então aqui eu coloquei nas forminhas, deixei descansando no mesmo dia, né, pra ele firmar, no mesmo dia já ficou durinho, tá? E aí agora depois de 7 dias eu venho mostrando pra vocês, ele já tá bem sequinho, tá bom? Mas eu vou deixar curando mais um pouco pra poder fazer o meu sabão em pó e volto mostrando pra vocês a receita de sabão em pó com esse sabão perfumado de luxo e sal, tá? Gente, já faço sabão de sal há muito tempo, desde 2016 quando eu aprendi com uma moça chamada Ellen Rose. Mas aqui no YouTube tem muitos sabões de sal, inclusive da minha amiga Renata, do canal Sempre Ajudando Você. Então vocês podem escolher vários tipos de receita de sabão de sal que tem por aí maravilhoso. Essa receita eu aperfeiçoei ela pra que o meu sabão de sal não fique com cheiro nenhum de óleo e saia um sabão em pó perfeito. Espero que tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos! Tchau, tchau!